Ações integradas envolvendo a Polícia Militar e o Departamento Municipal de Vigilância Sanitária resultaram em atuações que diz respeito às normas de segurança sanitária para combate à pandemia da Covid-19 em um distrito do município de Costa Marques, interior de Rondônia. O fato aconteceu no distrito São Domingos, em uma chacra próximo à cidade de Costa Marques. De acordo ainda com as informações, o evento tratava-se de um rali. Durante a ação, um servidor da Vigilância Sanitária narra os fatos durante o trabalho de abordagem. Estamos em São Domingos do Guaporé, Vigilância Sanitária de Costa Marques. Estamos aqui em frente ao quartel da Polícia Militar, onde nós tivemos uma denúncia e, nesse momento, estamos indo averiguar. Estamos aí com apoio da Polícia Militar de São Francisco, do Guaporé, São Domingos e Costa Marques. Temos uma denúncia e, nesse momento, está havendo aí um rali, um motocross, numa chacra aqui próximo a São Domingos. Como eu costumo dizer, nós estamos enfrentando um caso muito sério de Covid-19 em nosso município. Mas a população de Costa Marques, nem todos, mas a maioria ainda não consegue entender o momento difícil que nós estamos passando. E nós da Vigilância Sanitária estamos aqui trabalhando incansavelmente. Hoje é domingo e nós estamos aqui trabalhando pelo bem-estar do cidadão de Costa Marques. Estamos em São Domingos do Guaporé. A abordagem contou com o apoio da Polícia Militar de Costa Marques, São Francisco do Guaporé e do Distrito de São Domingos. Também participaram os fiscais da Vigilância Sanitária, onde foi confirmado o rali e a aglomeração dos participantes. Daqui dá para ver a aglomeração, o tamanho da aglomeração que nós temos aqui na denúncia que realmente procede. Tchau, tchau.